Vida louca, velho Tamo crescendo Essa pergunta, mas por quê? Fica quieto, velho Mano, é 3 horas da manhã, velho Ó, pera aí Tô jogando LOL É de madrugada Tô jogando O que é isso aqui? Tomando um vinho aqui pra comemorar A cada mil inscritos que chegar no canal Nossa, tô pregado de sonar meus olhos Fumou maconha? A cada mil inscritos que chegar no canal eu vou comemorar, velho Vermelho de sonar Não fumei, velho Não fumo maconha Tô sem boné, né? Eu só tô tomando um vinho e jogando um LOLzinho aqui Às 3 horas da manhã Então eu quero agradecer a todo mundo que tá no canal Obrigado pra todo mundo Obrigado a todo mundo por estar compa... Não, não consigo falar Obrigado a todo mundo Como que fala, velho? Sei lá o que eu vou fazer Ó, minha porta tá suja, tá ligado? Ó, dia 22 de outubro vai ter encontro, hein, velho Vai ter gra... Pera aí, calma aí, velho Dia 22 de outubro vai ter um encontro Que vai ser, assim, uma gravação de um clipe Vou gravar um clipe Som do Cláudio Nossa, velho Corre lá e passa um pano E a gente tem a presença confirmada de uma galera top no time Então vai ser um encontro épico E também não poderia deixar de agradecer isso Tô ciente ainda, tô ligado do que eu tô falando aqui Obrigado a mais mil pessoas que se inscreveram no canal Caralho 3 horas da manhã, velho Eu tô gritando aqui, não dá nada Relaxa Tá dando vergonha já, né? Deixa que é Forte abraço todo mundo Eu falei da porta? Por que a porta tá suja? Eu que esfrega o pau na porta? Não entendi, velho Bebida faz bem? Não faz bem Mas também não faz mal Eu bebo Que é pra ficar ruim Porque se fosse pra ficar bom, eu bebi remédio Namorado, não Fala a verdade 91 mil Tô olhando aqui agora Tô olhando Obrigado Puta vergonha já Espero do fundo do coração que esteja bem com vocês aí desse lado Isso reflete em mim também Vou parar de gravar antes que eu falo qualquer coisa Não, pera Eu vou beber Olha o Singer Olha o Singer É top, velho Obrigado Obrigado mesmo